Música Estou retornando aqui novamente com a aula sobre processadores de texto Nós estamos na nossa quinta aula E agora nós vamos dar continuação falando sobre a aba Inserir A aba Inserir é muito grande Vocês vão ver que em determinados textos da minha apresentação, do meu tutorial Eu avanço um pouco os slides porque são coisas muito repetitivas E são muitos detalhezinhos, tá certo? Então eu vou focar mais no que é necessário E se aprofundar um pouco em relação ao que compete Por exemplo, o SmartArt, Inserir SmartArt Tem gente que não tem muita familiaridade com isso Então eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então curta aí, espero que vocês gostem desse vídeo E fiquem com Deus Bem, então vamos dar aqui para seguimento a nossa aula número 5 Fala sobre a aba Inserir Vocês podem ver aqui que a minha apresentação de slides Ela vai ter um pouquinho de slides, né? Muitos slides Mas eu não vou mostrar todos os slides, certo? Porque ele mostra realmente um passo a passo, tá? A apresentação desses slides Então o que eu vou fazer? Vou mostrar Vou mostrar na parte como é que faz a inserção E alguns itens mais importantes que geralmente caem em concurso Tá bom? Agora você tem que focar em que? Que a aba Inserir Ela é muito importante em relação a elementos que vão compor É... O seu documento Tá certo? Então eu vou abrir aqui novamente aqui o... O editor Certo? Que é o que a gente vai trabalhar Tá? E vou ficar intercalando novamente Nessa continuação dessa aula Tá bom? Então, o primeiro item que a gente vai ver É o item Cabeçalho e Rodapé Né? O que seria o Cabeçalho e Rodapé? Cabeçalho é o que fica na parte superior da página E que quando inserido Ele se replica em todas as páginas subsequentes Desde que não seja quebrada a seção Certo? E o Rodapé é o que fica na parte inferior da página Né? E que também quando inserido Ela é replicada em todas as outras páginas Tá bom? O que que eu posso colocar nela? Posso colocar o Cabeçalho Posso colocar o Rodapé Posso colocar um número de páginas Tá bom? E aí aqui na imagem a gente pode conferir Que eu tenho aqui, ó A aba Inserir Tá? E aí eu tenho o item aqui, ó Do grupo Cabeçalho e Rodapé Aqui eu tenho esses três itens aí, ó Cabeçalho Rodapé E número de páginas Como é que eu faço pra inserir basicamente um cabeçalho? Pra eu inserir basicamente um cabeçalho Basta eu ir na guia Inserir Grupo Cabeçalho e Rodapé Clico no item Cabeçalho E eu vou ter esses itens aqui pra mim, ó Cabeçalho em branco Cabeçalho Aqui são modelos pré-definidos Certo? Certo? Ao clicar em Cabeçalho no Word Eu disponibilizo algumas opções da caixa Para que você possa digitar seu texto Se eu dar prosseguimento e clicar em Editar Tem aqui, ó Cabeçalho Eu posso ou clicar em um dos modelos pré-definidos Vai aparecer uma caixa retangular pontilhada E você pode Tá inserindo a imagem, o texto O que for aqui no seu cabeçalho Ela fica na parte superior, como já foi indicado Certo? Para aplicar número na página A gente pode colocar um número nesse cabeçalho Ou nesse Rodapé Basta clicar em número de página E escolher onde é que eu quero Na parte de cima, na parte de baixo A disposição dela no cabeçalho Que vai ser do lado esquerdo, do lado direito Na parte do meio Eu posso alternar também Lá na barra de navegação No grupo de navegação Entre cabeçalho e ir para o Rodapé Certo? Não tem segredo Vamos só fazer um exemplo lá Com o documento editável Aqui, ó Então aqui eu tenho A de inserir Aqui eu tenho o grupo Cabeçalho e Rodapé Cliquei em cabeçalho Ó Tem modelos pré-definidos Tá vendo? Vou escolher esse, por exemplo Ele já fica numa caixa retangular Dividido com a sua linha pontilhada Aqui, por exemplo Eu vou colocar marcos Tá? Fecha o cabeçalho, ó A gente vai ver que fica meio esmaecido Se eu inserir uma próxima página Ó A minha próxima página Ela vai conter o mesmo cabeçalho que tem na página anterior Tá ok? Se por um acaso Eu quiser alternar entre cabeçalho e Rodapé Tá aqui, ó Rodapé, parte inferior Cabeçalho, parte superior Tá certo? Eu posso também, estando no cabeçalho Eu posso vir aqui, ó No grupo cabeçalho e Rodapé Clicar em número da página Número no topo Número no final Como é que é o Rodapé Posso aqui em cima Colocar aqui no meio, ó Número automaticamente já é colocado Em todas as páginas Em segunda página com dois E assim sucessivamente Não tem muito segredo Tá bom? Aí aqui são itens que eu comentei Eu posso inserir alguns elementos gráficos Pra não ficar muito longo o vídeo Eu posso inserir aqui, ó Imagem Clipart Formas SmartArt Gráfico SmartArt eu vou focar um pouquinho Porque ele A maioria do pessoal Não sabe nem o que é Mas Imagem Clipart São formas pré-definidas, né São desenhos pré-definidos Já do próprio documento do urgen Então o pessoal Na maioria já sabe fazer Mas a gente não vai gastar tempo Aqui nesse vídeo Tá, então Mas eu vou passo a passo Passando rapidamente Tá bom? Ó Pra inserir imagem Eu vou lá em Na aba inserir O grupo de ilustrações Clico em imagem, ó Vai aparecer isso aqui Eu escolho a imagem E clico em inserir Olha lá, ó Inseriu Lembrando que todo Todo item que você insere No documento Ele aparece a sua É... A sua aba De contexto, né Essa aba de contexto O que você abre de contexto Aqui é formatar A imagem que foi colocada Tá Que é ajustar Recolorir, né Reformatar E assim sucessivamente Tá Vou passar mais um pouco Eu tô passando mais rapidamente Aqui, tá bom? Ó, inserir clipart Mesmo jeito, ó Barra de menina Inserir clipart Escolha o clipart pré-definido E, mano, inserir Inserir formas São formas pré-definidas, ó Vou fazer isso aí na prática, tá bom? Ó, são formas pré-definidas Você pode desenhar Você pode colocar A cor de preenchimento Você pode colocar A cor da borda Isso é certo? O smart art O que é o smart art? Smart art É quando a gente trabalha Com um organograma Em alguns trabalhos, né Então você pode escolher Um organograma pré-definido Tá Aí eu basta clicar lá Inserir smart art E escolher um modelo Certo? Já pré-definido também Eu posso colocar um word art Que é uma arte já pronta Só do word Certo? Vamos dar os testes Então não demora muito Então eu tenho aqui, ó Barra de menu Inserir Esse é o grupo Que foi comentado Tá certo? Então se eu clicar em Imagem Eu posso escolher Uma imagem Para ser colocada Mostra as imagens Por exemplo, ó Desert Inserir Então tá aqui Aqui é a caixa de contexto Que abre, ó Que você pode trabalhar Em cima da imagem Como por exemplo Brilho Aumentar e diminuir o brilho Certo? Essa imagem Contraste Né? Eu posso também Fazer uma quebra automática Dessa imagem Em relação ao texto Que é colocado Né? Se eu vou ficar em frente ao texto Atrás do texto Próximo ao texto Definei uma borda Para essa imagem Certo? Olha lá Uma bordazinha vermelhinha Tá? Para apagar Se seleciona É um delete Então tem muito segredo Também Tá? Inserir Clipart Ó Abre um grupo Clipart Lado direito Ó Né? E você vai Aqui por exemplo Já tinha bola Então eu digitei a palavra Bola Mandei ir Para Ele vai procurar E bola pra mim Ó Quando eu clico em inserir Ele vai ficar onde É O rossor dava piscando Não tem segredo Não tem segredo Isso aqui Costuma Cair em um rossor Mas perguntando Como eu posso inserir Tá? E se existe Formas Ó Posso colocar a forma De um rostinho Né? Por exemplo Ó Eu venho De novo Ó Inserir Formas Escolho O modelo Clico Segure Arrasto Tá certo? Lembrando que tudo tem Um menu de contexto Tá? Tá lá Ó A aba de contexto Do Da forma Eu tenho aqui ó Preenchimento dela Amarela Cor de contorno Ó Vermelho E assim vai Eu posso alterar essa forma Ó Tá bom? Vou retornando Inserir ó O SmartArt Que foi comentado Posso escolher Um modelo De hierarquia Por exemplo Esse Tá? Ok Já é colocado Eu vou só fazer uma alteração Aqui dos textos Ó Bom É um modelo de hierarquia Que a gente trabalha com isso Né? Inserir Grafice Também É um modelo Tem que ter Textos Já perto Que nós vamos ver Mais na frente Ou Quem ainda não Deu uma olhada Deu uma olhada Aí nas aulas De Excel Que mostra Como inserir grafice Tá bom? Retornando lá Para a apresentação Ah Nós temos aqui também A parte de Revisão O que é revisão? Revisão A gente mexe mais Na revisão de texto Que é a questão de Palavras sublinhadas de vermelho Palavras sublinhadas de verde Né? Então você pode ignorar Você pode adicionar Adicionar Você pode alterar Né? Vamos fazer isso aí já já Para imprimir o documento Não tem segredo também Eu clico lá no menu Arquivo Clico em Imprimir Aqui são estilos Predefinidos de texto Certo? E Deixa eu retornar lá Para a gente poder fazer Aqui aí A correção ortográfica Aqui também Eu quero tirar Essa página daqui Pronto Aí aqui Eu vou colocar Um textozinho Tá certo? Só para a gente Ver uns exemplos Aqui Aqui um texto Tá? O que vai acontecer? Por exemplo Se eu botar Caetário O que que acontece? Tem algumas palavras Sublinhadas de vermelho Né? E aqui também Eu posso criar aqui Ó Palavras sublinhadas de verde Então o que que pode ser feito Dentro desse texto? Eu posso Selecionar Simplesmente Ir na guia Revisão Clicar em Ortografia Tá? O que que acontece Nessa ortografia? Ele vai selecionar A palavra que está Sublinhada de vermelho Então eu posso Ignorar essa palavra Eu posso ignorar Todas que são Referentes a esse nome Posso adicionar A adicionada Porque o que que consiste Nessa palavra sublinhada de vermelho? São aquelas palavras Que são desconhecidas Para a biblioteca do Word Tá? Não é que esteja errada Lógico Uma palavra errada Ela vai estar desconhecida Para o texto Mas as vezes Tem algumas palavras Que não tem no dicionário ainda Então você também Pode adicionar Ao dicionário do Word Então aqui por exemplo Ele dá uma sugestão Então você pode selecionar E mandar alterar Alterou já automaticamente Tá? Aqui ó Ele já passou Para a palavra sublinhada de verde O que que é a palavra sublinhada de verde? Ou que não tem anexo Ou que tem Espaço excessivo Muito espaço Entre uma palavra e outra Tá? Então aqui ó Selecionei E mandei alterar a ordem Já ajusta E no final ele diz Ó O Word Concluiu a verificação Da seleção Deseja continuar verificado? Não Então aqui encerrou Fiz os ajustes Direitinho Tá? E com isso aqui A gente encerra Essa parte de Inserir Tá? E alguma coisa Sobre revisão O Word Ele é muito detalhado Para quem vai fazer concurso Então você Além de utilizar Você tem que Também se aprofundar Nos itens Que você geralmente Não utiliza Muito no dia a dia Tá bom? E eu vou estar Encerrando essa videoaula Aqui com a frase Que tem no final do slide Quando você trabalha Com uma verdadeira equipe Não há obstáculo Que não seja superado Nem sucesso Que não seja Alcançado Certo? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Coloque aí nos comentários Alguma sugestão Tá certo? E tenha um bom dia